E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais uma no Bota TCGA, mais uma aqui pra ajudar você a acompanhar, manter o ritmo e saber o que tá rolando no Yu-Gi-Oh! Principalmente as novidades aí no Yu-Gi-Oh! competitivo, enfim, pra quando você for jogar ali, você já ter a informação mastigadinha na sua cabeça, mesmo que talvez você não vá usar essa carta, ou enfim, o que eu vou te explicar aqui possa fazer você passar a usar a carta, seja o que for, ter a informação é muito relevante em Yu-Gi-Oh! Você saber o que tá acontecendo pra não ser pego de surpresa é, pô, crucial, e acompanhar tudo isso aí é muito difícil. Então é esse projeto que eu tô fazendo aqui no canal, trazer essas informações mastigadinhas pra você. E hoje nós vamos falar desses amigos aqui, ó, cadê? Uau, tá aí os Caxitira, tá? Esse arquétipozinho aqui, esse amigo spoiler é o mais importante, mas esse arquétipo como um todo, nós vamos dar uma pincelada aí e te falar só o que você precisa saber, beleza? Então, ó, deixa o like no vídeo, inscreva-se no canal se você for novo por aqui, certo? O like é mega importante, faça isso, por favor, pra me dar uma moral, tô voltando pro canal, o YouTube tá meio estranho, eu preciso dar uma ajeitada no algoritmo, então, mano, like, inscreva-se, checa se você ainda tá inscrito no canal aí, e se você quiser, me ajuda a divulgar, manda nos Discord, grupo de time, grupo de WhatsApp, blá, 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 mano, aí, ó, o Bota explicou o bagulho lá, tá? Então, faça isso pra mim, e lembrando aí, a gente tem um cupom na Doe Shop com 5% de desconto, o cupom muda de mês a mês, se você tá vendo isso aqui no finzinho de outubro de 2022, o cupom ainda é BOTA5, usa lá, põe o cupom, 5% de desconto, nossa compra de carta avulso da Doe Shop, e ainda vai me dar uma moral, fechou? Vamos lá, vamos falar dos Caxitira, e pode entrar na tela aí, o amiguinho aqui, que é o Caxitira Fenrir, mas, vamos primeiro falar de um modo geral, porque além do Fenrir, a gente tem hoje, né, mais dois amiguinhos aqui, o Ogre e o Unicórnio, ok? Ah, nós temos uma Spell e uma Trap, e nós temos um monstro XYZ, ok? O Caxitira é um arquétipo, tá? E ele, teoricamente, seria um deck, na prática, pelo menos hoje, não é. O que que eles compartilham? Todos eles são um Cyber Dragon, então o que que é isso? É, na realidade, nem é tão Cyber Dragon, é, se você não controlar monstros, ele é, falta um Thrasher, eu acho. Se você não controlar monstros, ele pode entrar em Special Summon. Um Cyber Dragon, o oponente necessariamente precisa controlar monstros, não é o caso. É, falta um Thrasher. Se você não controlar monstros, ele entra em Special. Todos eles, uma vez por turno, na Man Phase, exato, uma vez por turno na Man Phase, eles buscam alguma coisa. Ah, o Fenrir busca um Caxitira Monster, o Ogre busca uma Caxitira Spell, e o Unicórnio busca uma Caxitira Trap. Minto, inverso. Esse busca Trap e esse busca Spell, perfeito. Esse, a melhor forma de memorizar, é que esse evento é verde Spell, ah, né, esse aqui é marrom, busca monstros, sei lá, e esse não é nenhum dos outros dois, então ele é o que busca Trap. Essa é a forma de memorizar aí, talvez. E eles também, todos, quando ou eles atacam, ou o oponente ativa um efeito de monstro, eles fazem algo que relaciona remover carta do oponente virada pra baixo, né, que é igual o Designs, porque você pode remover uma carta e depois acessar ela de volta, mas quando você remove ela virada pra baixo, você não consegue acessar, acho que nada acessa a carta virada pra baixo de um modo geral, é muito difícil. Então, todos eles envolvem isso, e é porque o XYZ aqui, ah, quantas cartas, quando eu remove carta pra baixo, coisa acontece e tal, não importa, não é importante, beleza? Então, todos eles, quando eles atacam um oponente ativa um efeito de monstro, de algum lugar uma carta vai ser removida pra baixo, ok? Só que assim, no final, tudo isso aqui é meio ruim. O Fenrir é o que passa mais próximo de ser ok, porque ele remove, se eu olho o extra do cara e remove uma carta, ele é o que mais passa perto de ser ok, mas não é. Esse amigo aqui não é útil, a Spell não é útil, a Trap não é útil, esse bicho não é útil. Parece que depois sai uma Spell aí que dá uma mudada nesse panorama, mas, por enquanto, o que a gente tem que saber, e a gente vai saber o mínimo, é que o Fenrir é muito importante. Vamos lá, qual que é o lance do Fenrir? O Fenrir busca monstro, então ele entra, né, ele é meio pancatropes nisso aí já, né, ele entra, pum, entrei. Ah, e aí, batou o FaZe? Posso bater? Como é que é? Sabe? Então, assim, essa característica do Fenrir, e que, de novo, pancatropes citado, é parecido, hoje a gente tem os Beastials que são parecidos, a gente tá vendo muito no formato, é mais uma carta que já entra forçando ali, entra de graça e entra forçando, e esse amigo é mais de graça ainda, porque ele entra, e na Mayface ele pode buscar o monstro Cachitira, e ele busca ele mesmo, né, olha que loucura. Então ele entra e busca outro dele e já foi de graça, né, ele entrou, pá, tá na mão lá, você continua com o 5 na mão, e você pode bater, você pode pancatropar o cara lá, e é isso aí, né, então isso aqui já é muito relevante do Fenrir. E ele, quando o oponente, quando o Fenrir ataca, ou quando o oponente ativa um efeito de monstro, você pode selecionar uma carta face-up, uma carta pra cima do seu oponente, controla e remove face-down. Então qual que é o lance? Você pode falar assim, beleza, Stage-by, Mayface, Special Summon do Fenrir aqui, beleza? A partir daí, a qualquer momento que você tá jogando turno 2, qualquer momento que o oponente fala, pô, efeito do elfo, efeito do, seja o que for, de um bicho que tá na mesa ali, barones, sei lá, qualquer bicho que tá na mesa, você fala, beleza, efeito do Fenrir aqui, eu vou remover face-down, uma coisa que tá pra cima. Então lá, o elfo ativa efeito, você remove o sapo, a barones ativa efeito, você remove o rucaros, sei lá, você tira uma outra coisa, então ele força alguma coisa, né? E aí você, beleza, ou o castiro até aqui, vou sair jogando, papapapapapapapa, ah, efeito, opa, já perdeu mais uma aqui, sabe? Ou, então, justamente o que a gente tá falando, pô, Stage-by, Mayface, Fenrir, Fenrir efeito, posso buscar? Pode, vai, busca, beleza. Bata o face? Bata o face, beleza. Tá, tô batendo aqui e pô, efeito aqui pra remover o outro aí, se vira, resolve aí. Beleza, tirei duas coisas suas aí, potencialmente, May 2, papapapapapa, sai jogando, entendeu? Esse é o lance do Fenrir, é por isso que o Fenrir é muito importante, além do mais, ele buscou o outro amigo. Esse segundo Fenrir que ele busca, não é um sonho, porque dificilmente, ainda mais depois de resolver um Fenrir, você vai ficar com um zero bicho na mesa, né? Vai ter que dar tributo sumo dele, não sei. Aí já fica mais estranho. E ele é level 7, né? Então aí já fica mais estranho. Mas, é de graça. Se precisar de um efeito, se você descartar alguma coisa, você descarta. Se der muito ruim, liberar esse campo, ele entra. Então, assim, é muito relevante. E é por isso que ele não é uma carta barata, né? É muito relevante a presença disso aqui. Talvez, de novo, por ele ser uma carta cara, talvez você não vá usar, mas a partir de agora você sabe tudo o que dá pra fazer com esse amigo aqui, e você vai tentar se antecipar. Não é fácil, porque é realmente uma carta que força muito, e a galera tá usando o de main deck, porque é uma carta muito boa, inclusive turno 1. Porque, enfim, não é muito caso de você... Ah, o ponto é o seguinte, tá, eu comecei, tô com o Fenrir na mão, tá? Espeche do Fenrir, e você ir combando depois. Se você tomar uma Hand Trap nesse turno 1, provavelmente você não vai querer remover nada ali, não vai ter nada pra você remover do oponente. Mas ele vira mais uma negação. Ele, de graça, entrou, se repôs, vantagem de carta, você fez mais um. E ele fica lá na mesa, e ele é uma interação. Porque o cara, beleza, normal sumam da minha Trap Treats pra buscar aqui uma Trap Hole. Beleza, efeito, vou remover, tá? Ele é uma interação de graça. Então, ele é muito bom. Turno 1, ele é muito bom. Turno 2, ele é muito bom. E ele vai ser limitado eventualmente. Tá bom? E ele é caro. Então, se você for comprar, compra com 5%, tá? Checa qual é o cupom, vai estar na descrição aí, mas cupom bota 5, hoje, e compra. 2 Fenrirzada, entra um, busca o outro. 3, porque é maluco, você quer comprar, o card é bom. Compra lá, e, mano, ganha em jogos. Demorou? Tá aí, tamo junto, vazou ali o negócio ali. Espero que tenha ficado claro aí, espero que você tenha entendido, espero que você tenha deixado um like, e a gente se vê na próxima. Tamo junto, muito obrigado, e bagulho doido. Eu sei por que eu falo isso.